Boa tarde gente, meu almoço de hoje vai ser fígado, vai ser o macarrãozinho e o feijãozinho, olha gente, com chave, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a todos vocês, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e comente o vídeo também, a gente tá aqui fritando.